A luta será disputada em 5 rounds de 3 minutos. A luta será disputada em 5 rounds de 3 minutos. A luta será disputada em 5 rounds de 3 minutos. A luta será disputada em 5 rounds de 3 minutos. A luta será disputada em 5 rounds de 3 minutos. A luta será disputada em 5 rounds de 3 minutos. A luta será disputada em 5 rounds de 3 minutos. 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. 1 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 minutos. 2 minutos. 2 minutos. 1 minutos. 1 minutos. 1 minutos. 1 minutos. 2 minutos. 1 minutos. 1 minutos. 1 minutos. 1 minutos. 1 minutos. Isso! Pega! 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 Lembrando que na pontuação para os árbitros não cortar os jogos com muito dedos, joelhos e chutes. As perdas como vantagem. E a pontuação de boxe não é um bari-bomb, não um waikai tradicional. Apenas os golpes tradicionais. Mas os árbitros podem usar. Pega! 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 Vamos agora! Vamos agora. Para que Pega! Aplausos 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 Olha a perna! Olha a perna! São todos os que eu vou fazer lá! Olha a perna! 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 É isso! Olha a perna! Vamos! É pra cima! Aperna! 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 Bora na perna! Aperna! O cara não sozinho! わかando o cara do tao no mundo. O cara não sozinho! Vamos arrasar! O cara não sozinho! Ele tá arrasado! o cara não sozinho, o cara não sozinho! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa! 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 O que é isso mesmo? Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?